Mas o motorista acabou se envolvendo num acidente, desta vez na avenida Leste-Oeste, ele bateu contra uma árvore. Quatro pessoas ficaram feridas depois que o motorista desse carro bateu contra uma árvore. O acidente aconteceu na avenida Leste-Oeste, área central de Londrina. Algum das testemunhas disseram que ele acabou se distraindo, estava retornando ao aeroporto e ele em conversa com essas mulheres, ele olhou para trás e em determinado momento acabou perdendo a direção e quando viram já estava colidido contra uma árvore. Apesar dos danos no veículo, as vítimas não sofreram frementos graves. Dá a entender que ele estava em uma velocidade considerável, o corpo de bombeiros foi acionado para o local porque a princípio o condutor estava preso nas ferragens. O acidente mobilizou várias viaturas do corpo de bombeiros. A polícia militar pede mais atenção aos motoristas. A maioria das causas dos acidentes é justamente por causa disso, pela falta de atenção, pela desconcentração e é necessário ter o foco sempre em frente. Qualquer distração, qualquer segundo de distração é crucial para que seja dado causa algum acidente. Por sorte, as pessoas que estavam transitando ali na calçada não foram atingidas porque haviam bastante pessoas passando pelo local naquele momento. Apesar dos danos no veículo, as vítimas não foram atingidas para o local naquele momento.